Muito bem, eu sou o Falca Aysen, Lucas Neto é preso no filme, Lucas Neto é acampamento de férias 4? Quem já assistiu esse filme, dá like e se inscreve aí! Muito bem, pessoal! Seguinte, tá na hora de pensar fora da caixa. Alguém aqui tem que ter alguma ideia que faça a gente conseguir dinheiro pra ir até o desafio final, acabar com o time da Majestique. E aí? Vamos lá. Se alguém tem alguma ideia que fale agora, eu cale-se para sempre. Dinheiro pra viajar... Você, Lucas Neto, e você, Daniel, vão assaltar um banco! Olha ele! E aí? Opa, 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 opa! Vamos, parou, parou! Parou, parou, parou! O chão tá aqui no chão. Vamos passar o dinheiro. Vamos atrás. Estão presos? Presos. Transcrição e Legendas Pedro Negri